Temos aqui uma função g de x dada por 2 sobre x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado. E neste vídeo vamos fazer duas coisas. Vamos começar por determinar a expressão da função derivada de g e vamos depois, a partir dessa mesma expressão, calcular quando será a derivada de g quando x é igual a 2. Ou, de outra forma, vamos procurar saber qual será o declive da reta tangente ao gráfico de g quando x for igual a 2. E, como habitualmente, sugiro que parem o vídeo e tentem avançar nisto sozinhos, antes de o fazermos juntos. E deixo-vos ainda uma pista. Aplicando um pouco de manipulação algébrica, poderão aplicar simplesmente as regras de derivação que já conhecem para expressões do tipo a vezes x elevado a n e para a derivada de uma soma. Muito bem, vamos então avançar juntos. Vamos voltar aqui a escrever a expressão g de x, mas vamos escrevê-la de outra forma. Este primeiro termo, que aqui temos, 2 sobre x³, pode ser reescrito de forma a que este x passe a estar no numerador. Podemos escrever isto como 2 vezes x elevado a menos 3, porque sabemos que qualquer expressão do tipo 1 sobre x elevado a n é o mesmo que ter x elevado a menos n. Por isso, este termo pode ser reescrito desta forma e agora já devem estar a desconfiar como vamos derivar este termo. Depois temos menos 1 sobre x² e isto vai ser o mesmo que ter x elevado a menos 2. E agora, se o que queremos é a derivada de g, vamos derivar toda a sua expressão, isto será o mesmo que termos g'x e isto vai ser dado pela derivada de 2x elevado a menos 3. E vamos começar por pegar no menos 3 e multiplicá-lo por 2, o coeficiente que aqui temos. Ficamos com 2 vezes o menos 3, vezes x elevado ao expoente que cá tínhamos, menos 1, menos 3, menos 1. E menos 3 menos 1 é igual a menos 4, menos menos a derivada de x elevado a menos 2. E vamos fazer aqui o mesmo, vamos pegar no menos 2 que tínhamos como expoente e vamos multiplicá-lo pelo coeficiente de x, que não tendo aqui nada escrito, é um 1 implicitamente. Portanto, vamos ter 1 a multiplicar por menos 2, o coeficiente vezes o expoente. E depois vamos ter o x elevado ao expoente que tínhamos, menos 1, menos 2, menos 1. Vamos ficar com menos 3 como expoente. E agora podemos simplificar a expressão que obtivemos e, nesse caso, vamos dizer que g'x, a função derivada de g, é dada por 2 vezes menos 3, menos 6, vezes x elevado a menos 4, menos 1 vezes menos 2, ou seja, mais 2. Vamos ter mais 2x elevado a menos 3. A menos 3. E, portanto, concluímos o nosso primeiro objetivo. Temos a expressão que nos dá a função derivada de g. E agora vamos determinar a derivada de g quando x é igual a 2. Vamos substituir o x por 2 nesta expressão e ver quanto é. Então, g'x vai ser dado por menos 6 vezes 2 elevado a menos 4, menos 6 vezes 2 elevado a menos 4, mais 2 vezes 2 elevado a menos 3, mais 2 vezes 2 elevado a menos 3. E quanto é que isto vai ser? Ora, vamos ter menos 6, 2 elevado a menos 4 é o mesmo que ter 1 sobre 2 elevado a 4. Ficamos com menos 6 sobre 2 elevado a 4, mais 2 sobre 2 elevado a 3. 2 elevado a menos 3 é o mesmo que ter 1 sobre 2 ao cubo. Ficamos com 2 ao cubo no denominador. Isto vai ser o mesmo que ter menos 6 sobre 2 elevado a 4. Ora, 2 elevado a 4 são 16, mais 2 sobre 2 ao cubo, que é 8. Agora, precisamos de denominadores iguais para concluir esta adição e poderíamos passar este para 16, mas também podemos reduzir esta fração e passar a ter um denominador de 8. Vamos ficar com menos 3 sobre 8, menos 3 oitavos, mais 2 oitavos. E isto é igual a menos 3 mais 2, menos 1 oitavo. Portanto, a derivada de g quando x é igual a 2 corresponde a menos 1 oitavo. Ou, de outra forma, a reta tangente ao gráfico de g quando x é igual a 2 vai ter um declive de menos 1 oitavo.